Olá, papi! Vem cá, venga lá em Raiders! Solta lá a vinheta! Música Cara, hoje, além da bike ser a minha ferramenta de trabalho Eu começar no campo de vendas, até então nunca tinha atuado Bike, pra mim, salvou a minha vida Eu posso falar isso com convicção Porque há dois anos atrás eu pesava 153 quilos E queria emagrecer Não podia correr, não podia fazer exercícios com intensidade E impacto, devido ao meu peso E encontrei na bicicleta a saída, acabei criando uma paixão Na média de um ano e dois meses eu consegui perder 70 quilos E cara, pra mim, hoje em dia, não consigo ficar sem pedalar E bike, pra mim, é vida, bicho Quando eu era pequeno, queria muito ter algo E não podia E eu conquistei E aquela vibração, aquela energia positiva Eu consegui passar pra uma pessoa que eu tenho certeza que também Vai, de certa forma, desenvolver essa energia positiva Porque pedalar é sensacional, sensação de liberdade indescritível Só quem pedala sabe Ficar sem pedalar pra mim não rola Uma, porque... Pô, bicho, cara, eu perdi peso, eu tenho medo de ganhar todos os quilos de novo Mas assim, brincadeiras à parte Cara, o pedalo pra mim virou um estilo de vida Hoje, eu não consigo não praticar esporte Eu tenho que estar sempre ativo É uma válvula de escape pra mim E no pedal, cara, sem dúvida, pra mim é o melhor esporte Pra todos os tipos de emoções que eu possa ter É a minha válvula de escape É a minha... É a minha diversão, é o meu lazer E, pô, é o meu trabalho Vocês não sabem o que estão perdendo Cara, trabalhar na Raiders pra mim foi uma experiência É uma experiência sensacional Até então, nunca tinha trabalhado numa empresa No porte como a Raiders, tão grande E com pessoas tão próximas, assim Que eu posso dizer que realmente é a minha família Porque eu tô mais tempo com elas do que realmente em casa E, cara, posso falar que não é nem trabalho, bicho É tanta diversão Receber um cliente é como receber um amigo em casa Aquele cara que tu não vê faz tempo Aquele amigo de um amigo que apresentou Que tu tá trazendo tu ramo e tudo mais Que, cara, é sempre uma experiência nova Tu compartilha experiências Acaba sendo que nem eu Começa a pedalar por simples querer emagrecer E no fim acaba pegando gosto E depois não vive sem Meu nome é Luiz Augusto E a bike mudou a minha vida E a bike mudou a minha vida